Depois de ver estar socado dentro do mato, na base da lamparina, não é fácil. Você mudou da água para o vinho, né? Se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. E daí meu velho ficou tão feliz que ele soltou uma caixa de foguetão de aqui, quando clareou a luz aqui, ó. Com a entrada dos eletros domésticos, com outro tipo, máquina de lavar roupa, essas coisas, isso facilitou mais. Minha produção antes era muito difícil, porque eu criava 300 pintos e tinha muita dificuldade com a questão da iluminação, a questão de fazer a ração, porque tinha que estar misturando a ração na mão e os pintos de noite tinham que iluminar com uma bateria de carro e sempre descarregava no meio da noite. E aí os pintos ficavam no escuro e demoravam muito para terminar o seu desenvolvimento. A gente já tinha até pensado, se não chegasse essa luz e essa estrada para nós conseguir, nós íamos desistir e ir embora. Mas nós temos tudo conforto, porque nós temos a luz, temos nossos frizzes, temos nossas geladeiras, temos nosso ventilador, e todas as coisas que precisam funcionar com a luz. E eu acho que é qualidade de vida isso. A gente não tinha onde colocar os peixes, tinha que pegar aqui, colocar uma bicicleta ou algum lugar, levar para o Sant Teresinho, no congelador de alguém ou para a Foz. A gente conserva, por sinal a gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegávamos ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça. Quando ela chegou, ela trouxe esse impacto e essa grandiosidade de nos trazer os cosméticos juntos. Bom, aqui a gente produz o sabonete em barra, o sabonete líquido, o shampoo. Isso influenciou muito no cotidiano dos jovens, até de nós adultos, que facilitou o nosso meio de contato via internet, telefone celular. Quando a energia chegou, bom, agora é o seguinte, como a coisa estava difícil, agora ficou mais fácil, então a gente vai colocar o barro. Porque aí tem os procedimentos, como a gente gelar uma bebida, tem como gelar uma carne, uma água, tá entendendo? Através desse investimento é que puxa o outro investimento. E hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. E hoje eu vivo do que eu faço aqui, mas só vivo aqui por causa da energia.